Nesse vídeo vamos entender quais são as bibliotecas ou frameworks que estão disponíveis para hospedar uma aplicação estática no Azure Static Web Apps. Com o Azure Static Web Apps você pode usar as principais bibliotecas ou frameworks mais conhecidos pelas pessoas desenvolvedoras, tais como o Angular, React, Svelte e até mesmo o Vue. Porém tem outras aplicações estáticas, tais como Gatsby, Ugo, Next.js, Remix, VuePracts, Nuxt e muito mais. Nesse curso estaremos usando o Vue.js e essa aplicação já estará pronta, uma vez que o nosso enfoque será primariamente no desenvolvimento back-end da nossa aplicação.